A crise provocada pela pandemia de Covid-19 e o desemprego estão a levar mais jovens para as Forças Armadas. De acordo com os dados recolhidos pelo Jornal da Notícias, JN, o número de efetivos registou um aumento pela primeira vez no espaço de uma década. São agora cerca de mais 700 do que no ano passado. As associações de militares justificam o crescimento com a falta de alternativas, mas o governo fala numa crescente atratividade da carreira. Segundo o JN, os sistemas de recrutamento geraram o volume de candidaturas mais alto dos últimos quatro anos e o terceiro mais elevado da última década. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL